Para entender o que é conhecimento iniciático, antes de tudo temos que saber como são as ordens iniciáticas que são as detentoras desse conhecimento. Uma primeira ideia sobre ordens iniciáticas é que elas são ou formam sociedades ou fraternidades, geralmente de natureza mística ou filosófica. Nessas ordens são passados conhecimentos reservados aos seus membros, geralmente ligados à metafísica ou à alta espiritualidade universal. Os membros de uma ordem ou sociedade iniciática são chamados de iniciados ou adeptos que passaram por uma cerimônia ou ritual iniciatório. Cada ordem, escola ou sociedade possui seus próprios ritos e sua própria doutrina. Algumas delas são detentoras de conhecimentos muito antigos, chegando mesmo a remontar aos começos da civilização egípcia, grega ou hindu, dentre outras tantas. E para que servem esses conhecimentos? Na atualidade, tais conhecimentos e a sabedoria que eles trazem consigo servem como formação complementar para maior compreensão do que a vida, sua origem e sua finalidade. A iniciação não é algo obrigatório. Pelo contrário, o interessado deve buscar e se motivar a compreender e a praticar, vivenciando como uma nova e completa filosofia de vida que transcende a rotina diária da humanidade.